Oi, 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 oi. Começa agora! Sete revis! Abril, dois mil e vinte e quatro! Vai, DJ Cardoso! Oi, 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 oi. O,,, O, O, O! Oi, 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 oi. Quando eu passei de caminhando reto Espego a brincar, eu brincar um fono O som encalando, paredando o carro Grave batendo, fazendo tudo Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu pra que tá, tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que é morrimento de chapéu, é breve Bota a patoura, bota, bota a patoura Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pra o alto, que muda essa pereira Bota a patoura Bota a patoura, bota a patoura E pra você não esquecer, é mais um amalite Bota a patoura, bota a patoura Vai e surpreende, mostra o que cê faz E eu te levo ao céu Deixa tudo errada, ou melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy chapéu Reg, 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 reg Eu te decido, tô arrepiado Pra vocês não voar Ela não quer mais sofrer Não quer decepção Quem que ela quer? Quem que ela quer? Colocado Toma, 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 toma Colocado Toma, toma, toma Colocado Colocado Vai, é hoje que eu te pego E te boto o present E te boto o present E te boto o present Te boto o present Não vou me agradecer Uma lua do present Exige o do absurdo Pontos de satisfação Olhando pra cara toda Não vou achar Não vai tomar Não quanto Ai não é doido Nossa Mano Toda coisa é toada Só porque dá Doração Ela tá querendo Tá apaixonada Reg, 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 reg Colocada 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 Eu quero ver você, vamos novinha, apertando o tenor Empina, olha com a água, aqui onde você vai tocar o coração Tu quer com emoção, sem emoção, tu quer com emoção Sem emoção, tu quer com emoção, sem emoção Yoga digita no chão Bota, bota Eu menti, quando eu disse que eu não queria mais minha boca na sua Que eu não te amava no dia que eu te pus pra rua Mas no refrão dessa eu vou te confessar Afinal você já sabe Que eu menti, quando eu disse que eu não fiz questão de você na minha vida A verdade escondida e mentira se tornam feridas Mas no refrão dessa eu vou te confessar Afinal você já sabe Ou você ouvir um novo homem Ou dá até de nome Pode ser o sobrenome Tu dá meu telefone pra ninguém me perdoar Mas junto as coisas só Uma casinha longe O que que eu jogo Ou você ouvir um novo homem Ou dá até de nome Pode ser o sobrenome Tu dá meu telefone pra ninguém me perdoar Mas junto as coisas só Uma casinha longe Ter que resolver o cupido não Não dá meu telefone pra ninguém me perdoar E você quer resistir a minha vida E você quer resistir a minha vida E você tem que ser o meu E você tem que ser o meu E você tem que ser o meu E agora que eu faço Tá quase, viu? Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Sua roupa que caiu, tá quase vindo Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que você pode ver Você acha mesmo que eu só servir a noite Vira copo, mas você sabe que quem tá virando nada Pra mim é você E ninguém vai saber que eu disse sim Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu disse sim Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tá quase vindo Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu, tá quase vindo Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que você pode ver Você acha mesmo que eu só sei? Vira noite Vira copo, mas você sabe que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu disse sim Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu disse sim Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu disse sim Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu disse sim Tá quase vindo A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim Sobre-vindo Enquetaço de mim em camas variadas Amores mal vividos Em bocas mal beijadas Em noites mal dormidas Que sabe o motivo A razão e a culpada Então Como tem coragem de ficar falando mal Dos meus vícios Se eles tão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal Dos meus vícios Se eles tão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Você está curtindo Dead Remix Abril 2024 By BJ Cardoso A A bruma leve das paixões que vêm de bem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do meu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no raral A bruma leve das paixões que vêm de bem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do meu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no raral Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virá-se só Minha mente virá-se só Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Me fizeste parar de chover Dos primeiros anos Mas só chove, chove Chove, chove Chove, chove E aí, Macarena Dá-lhe a teu corpo alegria, Macarena Que tu corpo é pra dar alegria e coisa boa Dá-lhe a teu corpo alegria, Macarena E aí, Macarena Dá-lhe a teu corpo alegria, Macarena Que tu corpo é pra dar alegria e coisa boa Dá-lhe a teu corpo alegria, Macarena E aí, Macarena E aí, Macarena E aí, Macarena E aí, Macarena Dá-lhe a teu corpo alegria, Macarena E aí, 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 Macarena O brabo de novo, Cardoso! A magia está no ar Vejo fogo na arena O cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio Baixo forte com a mão 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 Na sombra Baixo forte com a mão Amor, mais se quer amor Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Tremendo de deixar eu fugir na hora errada Entenda a melhor saída É de ter de vez na minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Quer fidelidade, arruma um cachorro Tá afim de um romance Compra um livro, compra um livro Quem é romance, compra um livro Compra um livro, compra um livro Bota a moral com seus pais, moleque Vai descendo, baby Vai subindo, baby Me enxigando Que eu quero te provar Eu tenho o que você quer Você tem o que é, meu Você sabe bem o que é Vai descendo, baby Vai subindo, baby Me enxigando Que eu quero te provar Eu tenho o que você quer Você tem o que é, meu Você sabe bem o que é Vai descendo, baby Vai subindo, baby Me enxigando Que eu quero te provar Eu tenho o que você quer Você tem o que é, meu Você sabe bem o que é Eu gosto quando você desce Gosto quando você desce Menina, se faz de santinha, mas desce no chão Sabe que quebra no pique da batida Rebola, me sinta que o clima tá bom Então vem dançar, vem mexer Requebrar, vale Vem sem medo Me dá água na boca, ela mexe bem louca Não vou matar, toca, comendo pra você Chegar, mas vem cá pra te amar Faz primeiro incertidão, se delirar Se vira pra causar, faz o pico parar A balada pega fogo, é só ela chegar Desce bem gostosinho, aqui na minha frente Com cara de safada, tonteia minha mente A festa tá lotada, parece pisto, amões da sorte Carícias coreografadas, tipos nos lençóis A dança se mistura com a pegação É a mão naquilo e aquilo na mão Muita ousadia e muita sucessagem Meu mano é covardia, que tesão que me acha Dependendo, baby Vai subindo, baby Me enxigando Que eu quero te provar Eu tenho o que você quer Você tem o que é, meu Você sabe bem o que é Oi, vai descendo, baby Oi, vai subindo, baby Ai, vai descendo, subindo e descendo Oi, vai descendo, baby Oi, vai descendo, baby Oi, vai descendo, vai descendo, baby Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar O que pediu agora é tomar na dieta do gol da menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, bu bu bu, ela balança E chama, chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, bu bu bu, ela balança E chama, chama de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Tô tapinha na potranca, bu bu bu, ela balança E chama, chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, bu bu bu, ela balança E chama, chama de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Querida, mais que o sol você brilha Minha oitava maravilha O teu sorriso da onda me faz viajar Só nós dois em Noronha Se amando na areia Se amando na areia, o cenário ideal Pra nossa safadeza Só nós dois em Noronha Se amando na areia, o cenário ideal Que tu vai sentar Sob a luz do luar De costa pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar Sob a luz do luar De costa pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar Sob a luz do luar De costa pra mim, de frente pro mar Se eu te ligo, não me atende Manda um áudio, não responde Tá com quem? Cê tá hoje? Eu penso em me afastar Porque é igual você tem de monte Ai, eu lembro da noite de ontem Cê fez gostoso de um jeito que só você faz Fazer o que se todo dia Tô querendo mais Eu tô querendo mais Inclusive agora Cê passa aqui em casa Que horas Eu já pensei em te largar Madas passadas de mão Confessas, ai, vai que vão passar Eu já pensei em te deixar Madas passadas de mão Confessas, ai, vai que eu vou passar Então passa, então passa Passa a língua na minha boca Então tira, então tira A minha paz, a minha roupa Então passa, então passa Passa a língua na minha boca Então tira, então tira A minha paz, a minha roupa Eu penso, eu penso em me afastar Porque é igual você tem de monte Ai, eu lembro da noite de ontem Cê fez gostoso de um jeito que só você faz Fazer o que se todo dia Eu tô querendo mais Eu tô querendo mais Inclusive agora Cê passa em casa Que horas Eu já pensei em te largar Madas passadas de mão Confessas, ai, vai que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Madas passadas de mão Confessas, ai, vai que eu vou passar Então passa, então passa Passa a língua na minha boca Então tira, então tira A minha paz, a minha roupa Então passa, então passa Então tira, então tira A minha paz, a minha roupa Dando nossas fotos do passado O perigo estava lado a lado Eu não vi Eu entendo tudo isso agora Que não tem vilão em nossa história Eu não vi Estou aqui Estou aqui Sem saber O que eu vou falar Pra minha vida Você está fora de radar Longe de mim Vai piorar I wonder Por isso eu digo Baby, você não viu Baby, você não viu Baby, você não viu O que você perdeu O que você perdeu Baby, você perdeu Baby, você não viu O que você perdeu O que você perdeu O que você perdeu Yeah Yeah Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Estou aqui sem saber o que falar Pra minha vida você estava fora do água O monge de mim vai piorar E isso é antigo Baby, você ouviu Baby, você ouviu Baby, você ouviu O que você perdeu O que você perdeu Baby, você ouviu Baby, você ouviu O que você perdeu O que você perdeu O que você perdeu O que você perdeu Alguma coisa fala o meu coração Ele me fala não mereço perdão Me deixa triste, sem lugar pra ficar Quero teu corpo junto a mim Eu não vou mais brigar Eu não imagino ficar Amor, sem os seus beijos Não enlouquecer Amor Eu não amo você 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 Se eu fiquei triste foi porque não me deu O amor que tanto você prometeu E eu não me sinto só Cês sabem pra onde eu fico pensando Só em ti Eu não amo você Amor, sem os seus beijos eu vou me enlouquecer Amor, eu amo você Eu amo você Eu tenho a força em meu coração Eu sinto nascer em minha paixão Eu não desisto de ter você Eu não quero, vou te conviver Beijo, eu não vou mais brigar Beijo, eu te comento, eu vou me enlouquecer Amor, sem os seus beijos eu vou me enlouquecer Beijo, eu não vou mais brigar Beijo, eu te conviver Eu vou te conviver Beijo, eu não desisto de ter você Eu não desisto de ter você Eu tenho a força em meu coração Eu vou me enlouquecer Esta vez eu pubir Amor, eu amo você Beijo, eu amo você My paragraphs Eu quero ver comigo, eu te quero Amar, eu vou, amar, amar, eu vou, amar Eu sou bem puta e todos sabem, todos sabem Eu sou pira e todos sabem, todos sabem Eu sou bem puta e todos sabem, todos sabem Eu sou bem puta e todos sabem, todos sabem Eu sou bem puta, 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 puta Sou bem, pu-pu-pu-puismuca Sou bem, pu-pu-pu-pu-pu Sou bem, pu-pu-pu-pu-pu-pu Sou bem, pu-pu-pu-pu-pu-pu Pá-pá-pá-pá-pá-pá Venga, rebelde loca de partirte Cambiando de fase, papi, te veniste Me toca de arriba, no te quite Aquí no me sale, queres me cumpirte Yo que quiero venirme Vamos a hacerla junto Pa-mê esto es sagrado Pa-mê esto es un curto Deja tu paquete Con pamê se bosta E eu não bicho com as polisiens, mas fiallestem os Fui bem pu-pu-pu-pu-puta, puta, puta, puta Fui bem pu-pu-puh-pu-pu-puh-pó-pupu-puh-pállate en awak Fui bem pu-pu-pupu-pupunta, puta, puta Fui bem pu-pu-pupu-pupunta, puta, puta, puta getle,getle Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem a noite Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem a noite Se o papo for balada, não deixa pra depois E aí Vamos lá! Um atrás da outra, mixando tudo, DJ Cardoso Vem, amor, que a hora é essa Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô cedo, eu tô molhado Dessas contas que no fim nós contai O que interessa pra nós é fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada 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 Amor com jeito de vir Boa Amor com jeito de vir Amor com jeito de vir Amor com jeito de vir E tão pacos kengue la Pacos kengue la Toma Cora nesta, cora nesta Northara, Northara, Northara Northara, Northara Spring Both Come back to me Spring Both Come back to me Spring Both Come back to me Quando a noite cair o som, te lembrar de um sonho bom E fazer tudo transcender, a tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer Tua vibração, não é tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só não te vê sorriso e não chora A nossa vida é feita nem um cara que aprender E agora é hora de tentar se libertar, não vai ter Deixa a energia pro som te levar Fica positiva, solta pelo ar Esquente da alma, é capaz de amar Sempre livre pra cantar Oh, 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 Nat, o Zack Power chegou Oh, 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 transformando toda a mente em amor Oh, oh, Nat, o Zack Power chegou Oh, 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 transformando toda a mente em amor Oh, oh, Nat, o Zack Power chegou Oh, 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 oh Já vi essa cena da vida de cojejado Temos se cacho no bolso Sempre caindo no caixa da gang Mas isso não é um teste da vida De prova os amigos mantêm Jogando o que? Jogando a vaga ela sempre pergunta Da onde isso vem Vem a fumaça subindo Ela sabe que quem tá passando é o trem Quem me quer? Mal me quer Quem tem boca fala do que quiser Pra ganhar uma atenção qualquer Pra ganhar atenção de uma museja Qual você ganhou do desejo? Ela sabe que eu sou desacato Teu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu Pão gostão No sol faz marquinha Queima o Bumbum em alta temperatura O coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vou passar gelinho no seu Taca a gasolina Que ela tá pegando Fogo Senta uma vez Senta de novo Vai se apaixonar No bandido periculoso Eu vou Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina Que ela tá pegando Fogo Senta uma vez Senta de novo Vai se apaixonar No bandido periculoso Tu para Pegue Ponte a princesa Por favor Quando você deseja eu realizo a pena sorte Sei que tu se amarra quando o zonijo é de porte Até pergunto quem é o dono da poste Nós é noviu, pede que é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai furar o Palme por almada Vai bater o whisky, vai querer ser Vai lembrar de mim, pena toda madrugada Posso ativar esse seu modo salvo Posso ativar Eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Posso ativar Esse seu modo Posso ativar Bebê, eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Eu te deixo alucinada Ela gosta de pegada bruta Ela gosta de pegada bruta Toma porradeiros de leve Toma porradeiro de leve Essa, essa, você só curte aqui Cardoso, DJ O mais brabo tá tocando